A disseminação catastrófica de doenças parece anunciar o fim da humanidade. A morte iminente e a falta de compreensão do fenômeno aumentam a sensação de desamparo. E a única opção é aguardar o fim, quer ele seja a punição divina ou a ininterrupta ação da natureza. Mas se algo pudesse ser feito a fim de evitar esse caos instaurado? Seria possível prever a calamidade futura? Se é verdade que saber é poder, o conhecimento é a arma mais adequada para enfrentar situações de crise? Por sorte, sempre há alguém cuja missão é fazer com que todo mundo esteja atento. Estas pessoas eram os profetas no passado e hoje são os cientistas. Resta saber se o aviso é apenas uma esperança vazia ou uma chance preciosa de mudar o destino de toda a humanidade. E nesse mundo frio e convidencial, a gente vai falar a ligação estreita que temos entre pandemias e profecias. E a gente vai falar mais sobre esse tema logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui agora em mais uma semana do seu Mundo Freak Confidencial para mais um episódio bacaníssimo aí. Gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua paciência, estar aqui sempre com a gente e com a sua audiência. Valeu aí, galera. Gente, vocês já sabem que a gente está na maioria das redes sociais, né? Lá no Twitter a gente está no arroba Mundo Underline Freak. No nosso Instagram, arroba Mundo Freak, tudo junto. E também temos a nossa Twitch, que não é o Twitter, é Twitch. Mundo Freak Confidencial, tudo junto também. Onde eu, eu, moi, estou lá fazendo reacts de vídeos assustadores. Então apoie, deixe seu like, comente, engaja nas nossas redes, por favor. Se você tiver, tiver como, tiver perfil, fique de olho, porque a gente sempre está liberando notícias, coisas novas, opiniões, puxando feedback de vocês. A gente é sempre muito ativo em todas as redes. E gostaria de lembrá-los também que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do seu Spotify. Então, você já sabe onde encontrar a gente, você está escutando a gente nesse exato momento. Deixa lá o nosso, nos seguir o canal, né? Tudo lá, deixa as estrelinhas, deixa tudo bonitinho lá. Cara, a gente agradece muito quem já nos segue, quem já ligou o sininho lá das notificações, quem já está sacando de tudo. Então, para não demorar muito, vamos lá para os anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena. Olá, eu sou Jéssica, carioca, estudante e ilustradora, designer e babãe. Ela está no fim da graduação em Biologia e decidiu desviar a carreira para o lado das artes. Atualmente, trabalha como freelancer em Ilustração Digital e Design Gráfico. Então, assim, gente, eu vou deixar no post desse episódio o seu Instagram e seu portfólio. Cara, muito maneiro o teu estilo, gostei muito, muito colorido. Então, para você que quer conhecer uma artista nova, você quer talvez aí um print, encomendas, você manda um direct lá para a nossa Jazz The Fall e você vai ter aí as oportunidades de conseguir uma arte bacaníssima aí para você. É isso, bora para o episódio que ficou maneiríssimo. A gente discute agora no Mundo Freaky. A gente discute agora no Mundo Freaky. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está tudo bem com você, meus queridos? Aqui o Andrei, com essa voz meio rouquinha, galuda, de tanto se hoje. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminute. Olá, galera. Hoje a gente vai aprender que nem toda profecia é uma previsão. E nem toda previsão é uma profecia. Mas, ô, Luca, o que você está fazendo no episódio Believer? Isso aqui não é um episódio Believer? O que é um cético que está fazendo aqui? Eu acredito no pior de que há na humanidade. Entendi, entendi, entendi. Ah, tenho certeza. Vivendo nos Estados Unidos, porra, você sabe metade disso. Eu, vivendo no Brasil, sei a totalidade disso. Então é isso aí. A Gabi, que está aqui com a gente hoje, vivendo em Curitiba, sabe 200 vezes mais. Né, Gabi? Oi, gente. Não, viver em Curitiba é uma prova de fogo desde que você nasce, entendeu? Só os fortes sobrevivem. E o resto passa vergonha, entendeu? Exatamente, exatamente. E temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller. Hoje você vai entender que, caso você queira ser um profeta de sucesso, profetize a morte de algumas pessoas, a saúde de outras pessoas, o casamento de algumas outras pessoas, e nunca diga claramente quem quem. A chance de sucesso é alta. Você escreveu uma novela. Você escreveu a novela inteira, cara. Isso que acontece no arco da novela. Exatamente. Inclusive, falar isso de doenças, pandemias e por aí vai, você precisa falar, vai ter uma doença, um famoso vai morrer, um famoso vai casar, está tudo certo. Isso é certo. É, exatamente, exatamente. E eu já queria abrir nesse tópico de previsões, né? Porque existe toda essa questão de, por exemplo, eu fiquei muito bolado em 2020, porque, na verdade, um pouquinho antes, finalzinho de 2019, a gente gravou nosso tradicional episódio de previsões do Magicão. Saiu algumas coisas ali que deixaram a gente meio encafifado, né? Que parecia uma coisa bem ruim, né? Mas 2020 estoura uma pandemia e eu fiquei muito bolado, porque na época a gente meio que lia e julgava previsões de outros previsadores. E, porra, tinha gente falando que 2020 ia ser lindo, porra, ia ser um ano maravilhoso. Nós fomos os únicos que abriu aquilo e falou assim, cara, vai dar merda, não conseguimos dimensionar a merda. Só isso, o resto é o ano de sucesso, o ano da luz, é o ano da... Até a gente brincou que fazia aquilo de otário, e realmente é de otário, você acreditaria isso é por sua própria conta, risco e burrice, em que a gente faz essa palhaçada toda. E, mesmo assim, a gente bateu mais do que muitos visionários famosos aí. Isso aí, isso aí. E, cara, mas temos também um histórico de previsões acertadas, seja ela previsões ou não. Porque ainda hoje, no Twitter do Mundo Freak, aparece um ouvinte falando, Andrei, eu estava escutando... Qual foi aquele episódio que a gente gravou, Lucas, que você preveu a Covid através do tarot? A gente falou em um dos episódios sobre os possíveis fins do mundo, como a humanidade ou o planeta acabaria. A gente jogou praticamente Plague Inc. e a gente montou um vírus que acabaria com a humanidade, um vírus que se transmite pelo ar, que você transmite antes de perceber os sintomas. Parecido com a gripe. Foi o nome que você deu na época. Parecido com a gripe. Mesmo sintomas de alguma outra doença que a gente não leva tão a sério, que as pessoas não acreditem muito nela. Tudo isso a gente comentou. Mas, cara, não é previsão nossa, né? É uma vulnerabilidade que a gente tem, identificada por muitos, especialmente virologistas, que estudam a área, né? Assim como a gente é vulnerável à queda de um meteoro gigante, a gente é vulnerável contra o espalhamento de um novo vírus, por exemplo. O episódio que a gente está falando é o episódio 248, Como Sobreviver ao Apocalipse. E você vai escutar agora o trecho mencionado. Uma possibilidade dessa é de uma doença como é, por exemplo, a peste bubônica. Mas uma doença nova, que a gente não tenha medicamento, não tenha contrato. Tipo, como se pessoas, assim, hipoteticamente, parasse de tomar vacina. Hipoteticamente, parasse de tomar vacina. Hipoteticamente, parasse de tomar vacina. É, você tem a tecnologia pra se defender, mas por que deixar de usar, né? É. Mas imagine uma peste nova, assim, uma superbactéria, alguma coisa. Vamos chamar ela de alguma coisa? Vamos. Como a gente vai chamar? Vamos chamar ela de... O que acaba com o ser humano hoje em dia? Vamos chamar ela de boleta. Boleta. Nossa. Boleta. Pactoboleta. Pactoboleta. O nome da nossa doença. Lactoboleta, as cais encheram. O que que a Bactoboleta vai fazer? Imagina que a Bactoboleta, ela te causa, tipo, uma náusea, uma febre, assim, e você acha que é, tipo, coisa pouca e parece muito com gripe normal. E ela seja absolutamente contagiosa no começo. Isso. Ela é muito contagiosa, dá pouca brecha pra você entender que é uma coisa séria no começo, parece uma coisa normal. E depois de um, dois meses, ela, pum, mata você. Ou seja, não pode ter uma fatalidade muito rápida, né? Porque senão ela não se espalha, né? É, exato. O que você tinha falado de que, por exemplo, a gente tava fazendo um episódio meio brincadeira, né? De como é que aconteceria possíveis e prováveis fins da humanidade. E você falou sobre que é possível, era possível uma doença virótica, né? Muito parecida com a gripe, né? Que você cita o exemplo da gripe justamente por ter essa coisa de se alastrar muito rapidamente, né? Só que com uma taxa de mortalidade um pouco maior, né? Isso já sugeriria um caos da humanidade e tal. E foi o que acabou acontecendo um pouco depois, né? É, até hoje tem ouvinte que fala, porra, o Lucas preveu a Covid e tal. Qual o método que você utilizou, ô Lucas, pra fazer essa previsão? Eu escutei os virologistas, cara. Escutem os virologistas. Normalmente eles sabem o que eles falam. Eles estudaram isso por anos, né? Tão aí estudando virologia. Mas os virologistas não são globalistas, mano? Eles não estão a serviço do comunismo intergaláctico, reptiliano? Ainda bem, né? Porque os caras que não estão, pelo amor de Deus. Mas sabe que o Lucas comparar, né? O que não era Covid, porque ele não sabia que existia Covid, mas há um vírus da gripe. Faz muito sentido, porque o vírus da gripe em si, ele é muito mutável. Por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano, né? Então, assim, é algo que a gente já vê na ciência, esses vírus que mutam muito rápido. A questão é que ninguém estava preparado para o Covid. E eu acho que também, pensando assim, de um lado mais histórico, você pode dizer, assim, fazia muito tempo que a humanidade não passava por uma grande pandemia, né? Assim, tipo, que nem a gente vê ao longo da história. Muito tempo, assim, tipo, questão de décadas, né? Mas a gente desaprendeu, por isso que assustou tanto também. Não que a gente tenha que aprender com o Covid, né? Não acho que a gente tenha que aprender a conviver com isso, que vai embora de uma vez, pelo amor de Deus. Mas a humanidade é engraçado, né? A gente tem essa infeliz capacidade de, depois de uma ou duas gerações, esquecer completamente os problemas que se abateram nas anteriores, né? Por isso que as pessoas não querem tomar vacina. Porque elas esqueceram, às vezes, a importância de tomar vacina para erradicar determinadas doenças. Essas doenças somem e as pessoas acham que foi assim, por sorte. E não por causa de vacina. Eu acho que o pessoal, ele está com saudade da varíola. É isso. Sabe o teu ex-abusivo? É isso. Uma polio fazia um estrago bonito, destruía com as criancinhas todas. Olha, era pesado. Mas, às vezes, a pessoa ficava lá, criancinha lá no pulmão de ferro, parecia homem de ferro. Às vezes, a pessoa quer isso, né? Só pode ser, né? Sua filha da puta. Toma a porra da vacina, o arrombado. Caralho. Filha da puta. Vacinar aí, cara. Por favor, rapaziada. Vamos vacinar aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Vamos vacinar aí, pô. Não custa nada, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você usa loló. Você lamba e cuide desconhecido na night. Pô, por favor, hein? Olha o Evander aí, irmão. Um beijo pra você. Tamo junto. Você bebe um copo de estranho. Pô, porra. Pelo amor de Deus, você usa trembolona, tá? Você compra aqueles doces chinês que fica indicando no TikTok, tá? Você cai comida no chão, carne no chão. Você come carne no chão. Porra, e você não vai tomar uma vacina, cara? Por favor, cara. Toma vergonha aí. Tem uma molecada que entrou numa onda, cara, que eu não tô conseguindo entender, hein, cara? Pô, pelo amor de Deus, você usa um prém, um prensado horrível. Você fuma um prensado horrível quando o seu amiguinho não traz da boa. Você fuma um prensado horrível pra levar o seu mês. Porra, e você não vai tomar uma vacina, cara? E só pra somar também, eu queria até... Eu já indiquei aqui há algum tempo atrás, inclusive, um livro do Stefan Cunha, que é a história da humanidade contada pelos vírus, que é bem bacana, é introdutório pra todo mundo que quiser dar uma olhada. Ele fala não só do vírus da gripe, mas várias outras questões e doenças que nos acompanham ao longo da humanidade, assim, e que alguns deles são altamente contagiosos, ou já viraram epidemias, né, ou podem vir a se tornar pandemias em algum momento. Mas se você pegar no próprio livro, ele tem toda uma esperança, assim, de que isso não ocorra de novo, porque a gente realmente tinha dominado, como a Gabi mesmo falou, de certa forma, princípios médicos, né, e procedimentos que ajudavam a gente a minimizar essas questões. Sabe o quê? É, por exemplo, o que rola é que realmente, né, saiu do controle total, e tem alguns detalhes que eu acho que é importante quando a gente fala da Covid-19, né, que tinha um país que estava razoavelmente preparado pra lidar com a questão da Covid, quando aconteceu, que era a Coreia do Sul, porque eles tiveram um surto de SARS, acho que uns dois anos antes. Então não é que eles estavam preparados para a Covid, é porque alguns governos anteriores tinham comprado uma paulada de remédio respiratório, uma paulada de máquina de respiração. A Covid é prima da SARS, né? Então dava muito pra lidar, né, e a outra foi como a própria China lidou, né, de fechar aquilo de várias formas, de entregar comida na casa do cara pro cara não sair dali, e uma série de outras questões, né? A cidade onde a irmã da minha esposa mora, lá na China, tá fechada. Eles confirmaram três casos e fecharam a cidade. Eles fecharam. Lockdown. Ninguém entra e ninguém sai dessa cidade até a gente zerar os casos de novo. Tem alguns poucos países, né, tipo, a China é um que consegue, não pelo tamanho e território, a quantidade de gente, porque é loucura o que eles tentam fazer, né, que é tentar fazer o lance Covid zero. Mas é muito difícil, né, porque se abre o aeroporto, acabou de novo, né? Não tem como fazer isso. Uma pessoa vai acabar com tudo, né? A Nova Zelândia tentou, mas a Nova Zelândia, poxa, é uma ilha no meio do nada, né? Então é só fechar o aeroporto que também não tem problema, né? É muito mais fácil fazer um controle destino. Agora, os outros países estão a própria míngua, né? A Coreia do Sul foi isso, cara. Eles conseguiram barrar a Covid por um bom tempo. Aí uma pessoa enganou eles, fugiu da quarentena e espalhou em uma igreja pra geral. Uma pessoa responsável por espalhar na Coreia do Sul inteira a Covid, cara. Mas uma das paradas que eles investiram muito no surto, depois do surto... Susto. Depois do surto de Sars que eles... Foi um susto do caralho. O susto de Sars que eles tiveram, né? Eles investiram muito no tracking. Em você conseguir depois analisar qual o caminho e com quem essa pessoa teve contato. Então, uma pessoa que confirmava que estava com Covid, eles isolavam 100 pessoas que teve contato com ela já de cara, deixava geral de quarentena. E assim eles conseguiam impedir que a Covid se espalhasse, né? Mas eu gosto muito que o Keller falou da evolução da espécie da humanidade. Porque existe um crossover entre paleontologia e microbiologia muito legal que estuda evolução através do estudo da simbiose e parasitíase de doenças virais, doenças bacterianas e de fungos até, entre as espécies. Então tem muita espécie que não consegue se adaptar a novas situações, a novos ambientes, a novas comidas, porque elas não carregam com elas vírus e bactérias que vão propiciar para elas a capacidade de ter as mutações que elas precisam para então se adaptar naqueles locais. Então a história dos vírus que acompanham uma espécie e das bactérias que acompanham uma espécie é a história da evolução daquela espécie também. É maneiríssimo, cara. Tem um paralelo entre os passarinhos que conseguem e não conseguem comer pimenta, por exemplo, por causa que os que conseguiram comer pimenta depois foram os que tinham uma bactéria dentro deles que tinha capacidade de produzir uma enzima que permitia eles comerem a pimenta. Então os passarinhos que sobreviveram mais nos lugares que tinham pimenta eram os que carregavam aquela bactéria. E era uma bactéria que no começo não era simbiótica, era uma bactéria que parasitava os passarinhos e agora se tornou uma bactéria simbiótica. Como é complexa a relação entre a microbiologia e a macrobiologia, né? A gente nunca está sozinho, a gente é uma colônia ambulante que a gente chama de humanidade cheia de bactéria na gente, cheia de vírus, cheia de... E é importante a gente lembrar para as pessoas, né? Porque leigos como eu, que vão aprendendo aos poucos sobre isso conforme vão aparecendo, né? Não dá para você eliminar vírus e bactérias do nosso cotidiano, né? Pelo contrário, eles foram de suma importância para a nossa evolução até aqui e existem muitos vírus e bactérias que vivem na gente de maneira simbiótica, né? Que nos ajudam na nossa alimentação, digestão, em diversas outras áreas, né? Então não dá para a gente simplesmente, tipo, manopla do Thanos, todos os micro-organismos desaparecem... Tipo, provavelmente a gente se ferraria com toda certeza, né? Dado a nossa dependência deles, né? O problema é que alguns estão aí para serem um pouco mais independentes da gente, né? Até certo ponto, porque matar o hospedeiro geralmente é ruim, né? Não, e sem contar que o corpo humano, ele é muito porreto, assim, né? A gente entra em contato com muitos vírus, bactérias e micro-organismos e o corpo dá conta, entendeu? Eu acho muito engraçado a gente pensar, e às vezes eu penso com horror, alguns comportamentos que a gente tinha antes da Covid, que hoje são inimagináveis. Mas você pensa assim, mano, se eu não fiquei doente fazendo quilo, por exemplo, não vou ficar doente, entendeu? Assim, então, isso é importante também lembrar para não criar tanto pânico, né? O Andrei falou, tem vírus e bactérias que são muito importantes e que estão ali e o nosso corpo também, assim, e junto com a vacina, o corpo, então, fica uma belezinha, por isso que é importante tomar, então, é muito... Eu não sei vocês, mas eu lembro de algumas coisas, assim, sabe? Tipo, ai, não lavar a mão e pegar em alguma coisa e fico, meu Deus, que horror! Que horror! O horror! O horror! Na faculdade, a gente pegava os copos das pessoas que não terminaram a bebida e jogava tudo em um tamborzão e vendia um dólar o copo daquela bebida que era tudo misturado, que todo mundo passou a boca. Nossa, gente, nunca mais, entendeu? Só que você dividir copo, nossa, não. E o pessoal que lava o pau na pele do banheiro, sacanagem, vamos pra frente? Eu posso fazer a próxima previsão? Sim, claro. Eu vou fazer a próxima aqui, então, já que acertamos uma, vamos errar uma, então, pra balancear os carmas aqui. A próxima merda que vai dar, muito grande, eu acho que não vai ser uma doença relacionada a gente diretamente, vai ser indiretamente. Gripe velha. A padronização da produção de comida, especialmente a agrícola, tá em um nível assustador e a gente já teve epidemias de doenças que mataram plantações em níveis mundiais de cacau e de banana. É, banana é a mesma, banana é clone, né? Toda banana do planeta praticamente é a mesma. E os grãos que a gente usa pra trigo, pra soja, pra milho, eles são quase clones uns do outro. Eles são muito parecidos e eles são muito suscetíveis à doença também. A próxima grande merda que pode dar, diferente de a gente estar pegando uma doença, é as plantações dos países que são os cilos do mundo pegarem algum tipo de doença nos grãos delas. E o grão alimenta a carne que a gente come, o grão alimenta a gente, o grão alimenta todo mundo. Então pode ser que a gente encare uma grande fome por causa de uma grande epidemia nos nossos grãos. Ou em algum tipo de outra produção de comida base, que serve de comida tanto pra gente quanto pros outros animais. Ah, gente, mas pô, a gente morre adoidado, carne tem. Vamos ficar suscetíveis a uma grande fome por causa disso, cara. Cara, é impressionante isso, de fato, né? Você tem, inclusive até de maneira de espionagem industrial, né? Você teve casos, principalmente aqui no Brasil, de locais que plantas, né? Que, sei lá, frutíferas? Frutívogas? Frutíferas. 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 Que foram não apenas roubadas, como também jogaram doenças aqui, pragas diversas, pra acabar com esse potencial exportador, porque é concorrente de outro país, né? Então é o tipo de coisa que também é não ser impossível a gente imaginar que talvez possa ser até alguma coisa que talvez possa ser proposital a certo ponto que sai do controle, né? Mas, assim, é interessante porque a gente já tá saindo aqui um pouquinho na frente, porque a questão da gente tentar prever uma pandemia, prever uma doença, é algo que sempre foi uma preocupação da humanidade, né? No momento em que a gente começou a se unir e a se juntar nas grandes cidades, né? Isso foi por intermédio quando a gente começou a passar o nosso conhecimento através da agricultura, da pecuária, porque a gente deixou de ser aqueles pequenos grupos que apenas simplesmente se mudavam de locais e guerreáveis, mas, tipo, tinham muito pouco controle, né? Eram poucas pessoas. Quando o pessoal começou a se juntar em cidade, depois dessa grande descoberta agrícola, né? A gente tem aí uma colônia inteira de bactérias que podem ser acometidas por doenças diversas e que estão nesse inteirinho de troca, né? Trocas comerciais com outras cidades, com outros países, né? O que eu acho engraçado... Engraçado não, não acho engraçado. Você tem essa mania de falar eu acho engraçado, mas de engraçado não tem nada. Mas o que é curioso, assim, nessa questão que o André levantou, é que quando o ser humano, ele, digamos assim, se assenta em um determinado lugar e a gente tem também essas plantações agrícolas, a gente também tem a criação, né? E não é uma criação que as pessoas falam, vamos criar, mas a criação da ideia de tempo, né? A gente tem muito essa ideia de achar que o tempo, ele só existe, mas, na verdade, o tempo, ele não existe. Ele é uma criação. E a partir disso que você tem essa ideia de passado, de presente e de futuro. A partir do dia seguinte, né? De ter que se preparar pra alguma coisa. E daí tem essa tentativa de passar o conhecimento, né? De ter uma profecia, de você tentar ver o que vai acontecer ou entender no futuro. E daí a gente tem essas profecias, que é o caso do que a gente vai fazer nesse episódio. Tem um filme, um documentário, chamado O Exorcista, que ele fala sobre uma entidade muito interessante chamada Pazuzu. Você lembra, ouvinte? Sou ministro da saúde, não é? É, exatamente, isso mesmo. Porra, mas tá... Inclusive, tá com um currículo muito melhor do que vários outros ministros que tivemos aí nesse governo, inclusive. Mas o Pazuzu, em teoria, né? Ele é o rei dos ventos do leste, do oeste, do sul, do norte. Agora eu não lembro exatamente do sul, que é muito engraçado, né? Que é uma entidade da Mesopotâmia que você tinha esse deus, né? Ele não era um demônio pra eles, né? Isso só vai acontecer depois que a igreja pega... A igreja, ela gosta de demonizar os outros, né? Mas você pega essa entidade, né? Que era dos ventos pestilentos. E a galera das cidades que adoravam aquele deus, Rezavam pra jogar esses ventos pestilentos pros inimigos. Não é que os ventos pestilentos iam deixar de existir. É que, na verdade, você tava direcionando pra não te fuder, fuder o teu inimigo, né? Então, pô, aí a gente já tem uma certa dica, né? De como que muitos dos nossos antepassados encaravam essa ideia de doença, né? Como se algo que você não tenha microbiologia, né? Muitos séculos atrás, você tinha essa coisa de você tentar utilizar de causalidade e o sagrado, né? E tentar fazer essa correlação aí e tentar ter um controle sobre o mundo, né? Então, deixa eu puxar uma outra questão também aqui, Que vai dialogar com o que você puxou, André, E com o que a Gabi também falou um pouco antes. A relação... Primeiro, quando a gente fala hoje sobre pandemias e por aí vai, epidemias, A gente não... Hoje a gente tem noções, né? Como você puxou da microbiologia e por aí vai. A questão viral, como é que se estuda isso. A gente tem até as análises do DNA, né? Da DNA e o RNA e toda a parte bem micro mesmo de cada um desses elementos, Pra você entender de onde veio e pra onde veio as mutações que tiveram. Isso é muito recente. Tem até uma crítica bem grande que foi feita ao texto que eu gosto muito, Que é o Sapiens lá do Yuval Harari, Porque no texto tem algum momento onde ele fala assim que realmente o ser humano, né? Derrotou as pandemias. E aí toma a Covid-19, né? Toma aí na cara. E uma das coisas que ele traz, acho que é naquele relato, Alguma coisa pro século XXI e tal, O Harari, ele fala o seguinte que, na verdade, Salvo todos os problemas que a gente teve, né? Com a pandemia, foi um sucesso científico. Porque em um mês você tinha sequenciamento do DNA, Do não sei que lado, não sei das quantas, do lugar, Você tinha os fechamentos, você tinha um pré-protocolo, A vacina foi construída em tempo recorde. Então você tem algumas coisas que, se fosse um tempo atrás, Se fosse coisa de 15 anos atrás, 10 anos atrás, sabe? Que a gente já era globalizado de muitas formas, E você já tinha várias conexões. Se fosse 10 anos atrás, a gente não tava nem na metade do que aconteceu. Então tem algumas questões que são o sucesso médico, né? Não que haja o sucesso da pandemia, pelo amor de Deus, Não tem nada pra te ensinar mesmo nesse rolê, É uma desgraça e ela tem que ser lamentada apenas. E assim, eu auxilio pra puxar também que, Quando a gente fala dos nossos povos um pouco mais antigos, Nas questões tradicionais, né? Quando a gente fala do ponto de vista histórico, Você não tinha esse olhar. Então você vai ter sempre essas questões de religiosidade Para com esses elementos. Porque acaba que várias das instituições políticas Que a gente tem hoje, são filhos de alguma religiosidade, De alguma tradição. A religião, ela é uma das primeiras formas De organização social e política também. Então antes de ter um Estado, Muitas vezes você desenvolve alguma forma de religião, Que depois o Estado laico que a gente tem Vai se inspirar nisso. E isso não é uma regra, Pra não parecer também que largar a religião É uma coisa evoluída, né? Que isso aí é outro conceito bem babaca Que você vê em vários pensadores do século XIX. Mas com isso eu levanto o seguinte, O que acontece é que você tinha outros papéis também, Por exemplo, em xamãs, pagés, líderes religiosos, De fazer esse processo de previsão Não tanto porque vai acontecer, Mas porque tem uma possibilidade de acontecer, E se eu não faço uma previsão, Ninguém tá preparado, ninguém espera, sabe? É uma questão de... Por eu ter me preparado, talvez não aconteça. Então a previsão muitas vezes, Ela vem no sentido, Não de que aquilo vai acontecer, Mas de ser uma forma de você exortar Pra que aquilo não aconteça. Um recado, né? É, pra falar o que tá dentro da tradição geral, Se você pegar todos os profetas do Velho Testamento Bíblico, Em vários momentos você tem umas frases do tipo assim, Uma exortação pro povo. Porque o povo tá fazendo algo errado, Aí o profeta se levanta e fala. Aí você pode dizer assim, Nossa, mas é Deus manifestando aquilo e tal. Pode. Mas também é uma crítica pública Pra algum comportamento que tava acontecendo no período. Então é mais ou menos assim também que funciona. Você tem vários líderes religiosos, Outras partes fazendo essas previsões Pra evitar que elas aconteçam. Eu prevejo pra que não aconteça. Pra que eu faça algo que impede. Porque ninguém é o tosqueira, né? O espírito de porco de prever merda E querer que aquilo aconteça. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a pandemia, né? Ninguém ganha com a dizimação do povo Por causa de questões de saúde. Então é um outro ponto também Que vai colaborar e vai falar sobre essa relação Entre previsões, né? E as doenças. Hoje eu vejo uma definição muito moderna Do que é previsão Sobre o uso de evidências E o uso de dados E o uso de conhecimento acumulado Para se fazer previsão Mas eu não vejo a distinção De previsão e pandemia De acordo com essa definição moderna Que a gente tem Quando a gente estuda histórias Previsões e as profecias Que se faziam antigamente O que eu vejo era que previsões E corrijam se eu tô enganado Previsões eram mais sobre Acontecimentos divinos E de natureza Você previa que a chuva ia vir Você previa que o inverno ia ser rigoroso Você previa a colheita A previsão ela tinha mais a ver Com acontecimentos gerais Você previa uma guerra A profecia ela tinha mais a ver Com pessoas específicas Pessoas chaves e pessoas importantes Então a profecia é sobre o filho do rei É sobre o destino do rei É sobre aquela pessoa da corte Você procura uma profecia Pra saber o destino específico De uma pessoa relevante Uma pessoa importante pra você Enquanto a previsão Ela é mais um atestado geral De como vai ser um futuro próximo De questão de natureza De questão de organização Mais macro, né? De fato a gente tem um pouco Dessa diferenciação Do que é profecia e pandemia A profecia não é necessariamente Um conhecimento prévio do futuro E a realização de uma profecia Está a cargo da intervenção divina E pode ou não ocorrer Segundo os seus ditames E o profeta é alguém que conhece O futuro a partir de uma mensagem Algum tipo de comunicação com a divindade Mas de modo geral A profecia tem uma função Que é guiar as ações humanas Com a finalidade de evitar Que o mal aconteça Ou fazer que algum bem ocorra Ela não é um futuro Mas uma punição, uma recompensa Está ligado com o ICI Com o condicional aí Muitas vezes também E aí a gente tem a previsão Que é algo mais probabilístico De um futuro Que se fundamenta Na análise de informações É como se fosse uma projeção Padrões, tendências Seguindo um certo método Analítico e estatístico Que por mais que a gente Brinque aqui um pouco Sobre essa questão Das visões do futuro E tal que realmente tinha Mas não é muito difícil imaginar Que certos sacerdotes Em muitos locais Muitos antepassados nossos Eles eram as mesmas pessoas Mais estudadas Daquela sociedade também Então as previsões Muitas vezes também Tinham um pouco Desse ar sagrado Até porque o sagrado E a ciência É tudo misturado Não é dividido em caixinhas Como hoje Mas você tem também Como um estudo Do conhecimento Daquela questão toda Então eu acho Que faz muito sentido Quem sabia ler O clérigo Era ele que tinha acesso Ao que você tinha de registro Exato Ele é a pessoa mais adequada A saber se a safra Daquele ano Vai alimentar as pessoas No inverno ou não E se não fosse correspondido O cara não era mais sacerdote Então provavelmente Tinha uma taxa de acerto Até bastante interessante E não é algo Simplesmente já leva Vamos dizer assim Um exemplo meio bobo Assim pra explicar o ponto A pessoa vê as nuvens pretas Na montanha Ele chega e fala Deus está bravo com a gente Tem chance de acontecer Uma grande enchente Que vai arrasar A maioria de vocês Que não estão rezando o suficiente E aí porque a pessoa Tinha um certo conhecimento Sobre aquilo Que você tinha Uma correlação simbólica Nós somos animais Que fazemos esse tipo De correlação a todo momento Por isso afinal Estamos aqui Onde estamos hoje Porque somos os únicos Talvez animais Que consigam fazer Essa correlação simbólica Muitas vezes E que dava certo Na maioria das vezes Provavelmente Ou as vezes a pessoa Tomava um chá muito louco Puxava alguma coisa inconsciente Mas aí não é todo mundo que aceita Essa explicação yugiana Da região toda Mas sabe que é interessante Você falar isso Porque quando a gente Trabalha com história Historiografia da bruxaria Em alguns locais Que existem relatos De que a fulana Ou fulano Que depois foi acusado De fazer malefícios E causar mal Aos seus vizinhos Também entregava Contra feitiços Ou profilaxias E daí dizia Se você pegar o seu dedo Estava faltando Chuva Para plantação Digamos assim Algo que hoje A gente teria Uma explicação natural Até científica Mas se você pegar o seu dedo E passar dentro De uma poça d'água E misturar Sabe Eu vou fazer A chuva vir A tempestade E nossa Às vezes acontecia Às vezes não Mas quando acontecia Ficava Olha esse indivíduo Tem um poder Tem um dom Tem a capacidade De controlar a natureza E muitas vezes Essa pessoa Tinha a habilidade De prever Que estava vindo A tempestade Que estava Alguma coisa acontecendo E era bastante comum Em determinadas situações Sabe E alguns historiadores Apontam isso Não que tudo Fosse explicado A partir disso Mas que em alguns casos Com determinados indivíduos Eles tinham Essa habilidade De prever Ou de sentir Que a temperatura Estava mudando Que a umidade do ar Estava se alterando Então daí Isso irá explicado Pelo viés da magia Eu tenho um amigo Que faz carinho No modem Para o bitcoin subir Me parece que funciona Sobe bitcoin Não tem aqueles Esotéricos Aquelas pesquisas lá Que esotéricos Estão acertando Mais a subida Do bitcoin Que esses Influenciadores De grandes empresas Então é isso Mas essa história Da Gabi É muito interessante Você me lembrou Muito aquela coisa Da mulher Olhando para o céu Falando que vai chover Sendo confundida Com uma bruxa Porque eu tinha Um certo conhecimento Natural Novamente A gente No nosso pensamento A gente separa Essa coisa Não porque o conhecimento É algo científico E a crença É algo limitante Mas era a mesma coisa Na época Não tinha muita diferença Com relação a isso Mas me lembrou também De uma história Que é cara Eu não vou lembrar De onde que é essa história Mas que foi De um jornalista Que foi entrevistado No Jô Soares Provavelmente algum ouvinte Vai me lembrar Vai jogar Omar Cayam Tem o cara Que é o cara Que é o cara que fingia Que era um mega profeta E acertou uma par de coisas O Jô Soares Lameu bola do cara Até não aguentar mais Tem essa história também Mas não é isso que eu ia falar Era um cara Que ele contava uma história De quando ele era Ainda jornalista Muito novinho Ele foi pro interior Do interior Do interior Subiu montanha Subiu serra Porra Lá pro interior Pra fazer uma matéria Um grupo de jornalistas E ele tava lá Como estagiário Aí eles passaram Numa estradinha de terra Que não tinha nada Tinha um pequeno casebre E como não tinha nada Não tinha GPS na época Eles pararam Pra pedir orientação E tinha um senhor Muito, muito humilde Muito velhinho Realmente muito humilde Casebre Não tinha nada praticamente E eles pediram orientação O senhorzinho Com toda aquela limitação Ele falou Vai por aqui Por aqui E ele deixou um alerta Pro jornalista Ele falou Toma cuidado Que daqui a uma hora Vai chover Aí os caras ficaram Meio assim Meio que ignoraram E eles partiram Mano, certinho Deu uma hora Começou a chover E choveu Tipo uma parada De chuva de canivete Voltaram Voltaram Depois de fazer a matéria Depois de alguns dias E tal Pediram orientação Novamente ao senhor E ele falou Toma cuidado Mas hoje vai fazer sol Vocês fiquem tranquilos Mas amanhã Provavelmente vai chover E aí os caras Ficaram meio encafifados Com isso Voltaram E eles decidiram Fazer uma matéria Sobre aquele senhor Que ele acertava muito Hoje em dia Até previsão do tempo Às vezes tem dificuldade Em acertar esse tipo de coisa Então eles levaram Um banco de câmera A matéria Pra entrevistar o senhor E perguntaram Cara Como é que é tua técnica Como é que tu Consegue acertar Com tanta certeza Assim vai chover Aí ele falou assim Ele olhou pra ele E falou É porque Falou ali no rádio Que tem atrás Ali no meu quarto Rapaz se fudeu Então por exemplo Não lembro muito Dessa história aí Mas é muito interessante É isso As questões aí De conhecimento Às vezes As explicações São mais simples Do que a gente gostaria Não é mesmo? É É A previsão Que a gente tem Mais antiga Que a gente tem registro Talvez não seja A da Bíblia Sobre as pragas do Egito Mas essa aqui Eu acho que ficou Mais famosa Porque qualquer tia de esquina Que você pergunte Sobre a praga do Egito Capaz ela citar Às dez E eu acho elas Muito interessantes Assim Porque elas não são Só profecias Não são só previsão É uma parada Muito instantânea É uma parada Tipo aconteceu Ali na hora E é diferente Das outras previsões Das outras profecias Que a gente tem Quais são as dez Eu não sou Um cristão devoto Eu não sei Quais são as dez Eu sei as mais famosas Calma aí Calma aí Tem uma vírgula aí Você falou Eu não sou um cristão Vírgula devoto Quer dizer que você é um cristão Não devoto? Também não Eu sou cristão Então você não é cristão Tá bom Agora se você é ateu Pera aí Pera aí que eu lembro Pera aí Deixa eu puxar aqui Que eu Pô Vamos lá NFT Naruto Moisés Transformando a água Do Egito Avermelhando a água Do Egito Perfeito Transformando em sangue Certo Eu lembro disso O Andrei tá com uma aba aberta Pra ficar conferindo as respostas Conferirão Eu tô aqui fazendo um check só A segunda foi Han Que são os bichinhos Que devem ter pulado de lá Aqui tem uma confusão Porque tem a de moscas E tem uma de mosquito Que eu não sei porque a galera separa os dois Tá tudo bem Sim, tá certo Primeiro mosquito Depois é a mosca Mas que podem ser piolhos também, né? Às vezes aparece como piolho Acho que a... É a terceira Do mosquito ou piolho Depende da versão Da tradução Aí você tem a quinta Que é a peste Que matava os animais Né? Que é uma praga nos animais Principalmente acho que os de grande porte Aí você tinha uma doença na pele Que era uma parada de... Não sei se era uma coceira Ou eram os machucados Na pele que tinha Perfeito Aí eu não lembro Acho que era gafanhoto Ou era granizo Era chuva de preda Chuva de preda Chuva de preda Chuva de preda Então a gafanhoto é a próxima É a próxima Aí as duas que são as dramáticas, né? Que é o dia vira noite E a morte dos primogênios O anjo da morte Vindo buscar os primogênios Como assim? Ah, tá Não, como assim? Essa última aí A última praga é Moisés Olhando e falando assim, ó Você que é... Que não... Adoro faraó Ou você que é judeu Sacrifica um carneiro E pinta o batente Da sua porta de sangue Porque o anjo da morte Vai andar entre as pessoas E se você não tiver Feito isso na porta da tua casa Ele vai entrar E vai matar teu primeiro filho Ué, mas Deus tá matando criança? Essa é a mais dramática de todas Ih, rapaz O pessoal tá sabendo disso? É, imagina E aí morre o filho do faraó E é na hora que o faraó Permite depois do Moisés Cantar o Let my people go É Príncipe do Egito Pra quem nunca assistiu Perfeito Maluco O seu reino passou por nove pragas E ele não tinha desistido O faraó falou Não, não Tá de boa Vou continuar aprisionando os hebreus Aqui como escravo Que tá de boa Sussa Pó mandar Mas gafanhoto Tem plantação pra caralho Let my people go A morte dos primogênitos É a mais emblemática de todas Assim, né A que mais me causa Agonia São as rãs Cara, leva o primogênito Me deixa com piolho Entendeu? Tipo mosca Exato Agora a rã caindo do céu Puta, isso Não é bizarro Você pensar que Você tinha que pintar Com o sangue batente Da sua porta Pra sinalizar Pro encosto Pro encosto Não, né Pro encosto divino É, o encosto depende Pra quem tu acredita O egípcio médio Que não acreditou É pra ele Era encosto, né mano Mas todas as pragas Tinham essa parada De que os hebreus Não sofriam com elas No dia que virou noite Ali onde os hebreus Ficavam Ainda era dia Tinha essa parada O que eu quis dizer Que eu não sou cristão É que eu fiz catequese Então eu aprendi Teoricamente Que era pra eu saber Essas paradas Ia no domingo Com a família Na igreja Você mandou A cartinha? Não, não mandei a cartinha Então tu é cristão ainda Então é católico É católico Carta de apostasia da fé Não, não fiz cartinha Inclusive não vou poder Casar na igreja Por causa disso Mas o que eu acho Muito maneiro Nas dez pragas Maneiro na morte Dos primogênitos É maneiro, né É maneiríssimo O que eu acho Muito maneiro Nas dez pragas Do Egito É que houveram Através do tempo Muita tentativa De explicar Através da história Da ciência Essas pragas Que aí O rio vermelho Das algas Fez o sapo sair Eram essas histórias Exatamente E tinha muitas explicações Principalmente naturais De desbalanceamento Ecológico Que poderiam desencadear Alguma dessas coisas Praga de gafanhoto É uma parada Que a gente conhece Chuva de granizo Acontece em deserto Também Não é uma parada Tipo Chuva no deserto Não é uma parada Que assim É muito mega rara É que é escasso Não é que é rara Não é o suficiente Pra transformar o deserto Em não deserto Mas acontece Exato Mas quando acontece O deserto Fica lindo Fica tudo verde Flores Pra tudo quanto é lado É bonito de ver Mas chuva de granizo É uma parada Que rola no deserto O que as 10 pragas O que as 10 pragas Do Egito Fizeram É acumular tudo Em uma tacada só Em um espaço de tempo Que é inexplicável Você não tem como As 10 paradas Terem acontecido Mas eu gosto Da tentativa de falar Talvez isso seja Uma parábola Sobre coisas Que aconteceram Espaçadas Tem algas Que pintam O nilo Tanto de verde Quanto de vermelho Dependendo do tipo Da alga E as vezes Elas crescem Exponencial Cresce até Encher o nilo De alga Fica tudo vermelho E de repente Morre tudo Porque acaba O alimento delas Uma vai matando A outra Acaba o espaço E de repente Morre tudo Então tipo Uma questão De uma semana Fica tudo vermelho E some Isso inclusive Acontece no rio Chicago Aqui perto do lago de Michigan Fica tudo verde de alga Parece um mijão enorme E de repente Morre tudo Chuva de rã É uma parada Que acontece Quando tem monsoon Quando vem a tempestade Levando tudo Eleva as rãs Lava o sapo E chove anfíbio Chove lagartixa Lagarto Rã Chove mesmo Parece zoado Mas chove O primogênito Não temos como explicar Isso daí Não tem como Eu tava esperando O Lucas explicar A morte dos primogênitos Eu falei assim Quero saber muito Como ele vai Era os assassins Creed Fazendo trabalho Comissionado Mas o dia O dia vira noite É o eclipse Né cara A pessoa dá uma exagerada Ali no eclipse É Eu acho legal Esse esforço Eu acho que combina Porque tem muita coisa Que desencadearia Outras Existe também Uma passagem De tempo Claro Isso foi realmente Um dia depois do outro Ou foi tipo Dez anos Tipo Brasil Porra Elegeram o cara lá E logo depois Pandemia E logo depois Porra Crise de caminhoneiro Desabastecimento Nas coisas Gripe Fica implícito Um mínimo De passagem de tempo Porque o faraó Manda soltar os hebreus E manda prender os hebreus De novo Mas não fica explícito Como isso acontecia E se os hebreus Saíam dos alojamentos Dele E depois voltavam A gente só sabe Que o faraó Mandava soltar E depois que a praga Acabava Mandava prender Então talvez Isso foi tipo Uma crise Tipo um arco De crise De um mês Ou alguma coisa assim É Levando em conta Que os hebreus Nunca foram escravizados Pelos egípcios Historicamente falando Pode ser tudo inventado Também Isso também faz todo sentido Mas como assim Com todo respeito Pelo amor de Deus Se você acredita Fica à vontade Isso é estranho Nunca acontecer de novo Porra Deus tirou fé Só estranho os caras Que escreviam qualquer coisa Não tem isso escrito Mas beleza É Você tem pichação E relato Do escrito em parede De greve Dos trabalhadores Supostos escravos egípcios Mas beleza É isso que eu fico pensando Por exemplo Imagina por exemplo Hoje na nossa sociedade atual Passa-se dois mil anos Moisés é bem antes Sei lá Passa três, quatro mil anos E aí Por algum milagre do destino Sobra um livro Que vai explicar Toda a sociedade E aí Sobra o livro Cinquenta tons de cinza Cinquenta tons de cinza Cara Como é que vai ser A sociedade Quatro mil anos pra frente O que elas vão pensar Da nossa sociedade Mas tirando Cinquenta tons de cinza Que seria maravilhoso Mas por exemplo Pega aí um livro Pega 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 Tipo assim Vamos dizer que alguém Digitalizou um blog Sei lá De esquerda por exemplo E ficou lá Cara Tipo Naturalmente Um lado vai falar Muito mal do outro A ponto de Quase descaracterizar o outro E o outro vai fazer a mesma coisa Com aquele lado Então por exemplo Você imaginar Que às vezes Uma situação muito Filha da puta Como a gente tem hoje Possa encarada Como uma escravidão Talvez Como uma usurpação De poderes Enfim Tudo isso depende De quem está contando Essa história Então pode haver Uma questão exagerada Cada que foi aumentando O volume do tempo Também Vai saber Só para puxar Moisés É dado a autoria Do Pentateu Na Bíblia Dos cinco primeiros livros E tal Que é mítico Uma boa parte deles Inclusive a autoria Do Moisés Também é mítica Muito provavelmente A tradição oral De sei lá Quase 600 anos Assim Que a galera teve Então É uma coisa É um mito de origem É um mito de fundação É uma coisa para contar Mas isso aí Que você puxou Andrei Ela é muito importante Também Quando você fala Sobre O que desses livros sagrados Acaba auxiliando Ou direcionando A nossa sociedade Por que que para a gente É tão importante Até hoje Profecia Ou ter esses controles Porque muito provavelmente Você pega o principal livro sagrado Que é fundador Da sociedade no ocidente É a Bíblia É nesse sentido Você tem muito disso colocado ali Assim como A galera não briga tanto Por liberdade individual Toda essa sociedade Que tem essa Essa visão ocidental Esse formato ocidentalizado De trabalho É por causa do tal Do livre-arbítrio Que está descrito na Bíblia Então é considerado Como se fosse um direito sagrado A tal da liberdade individual Sem esquecer Que você vive num coletivo Em compensação Se você for para um outro lado Se for por exemplo China Como a gente estava falando aqui Onde você não tem Esse livro sagrado Você teve outros Você teve outros trabalhos A galera acha um absurdo Essa ideia de liberdade individual Acha que a galera Está correndo para o suicídio Com o que está acontecendo Por exemplo Com questão da pandemia aqui E é justamente Porque o que que era Esse livro sagrado O que que eram Essas tradições Que acabam influenciando Determinado povo No seu funcionamento Acaba que hoje A gente precisa muito Também dessa ideia De prever Daquilo que vai acontecer Essa segurança Frente ao desconhecido Porque também É uma construção histórica Que a gente teve Ao longo do tempo todo Que veio formando Essa sociedade que a gente tem Eu acho Que é adequado A gente mencionar Que normalmente Os mitos de criação Também incluem Tem uma profecia Para qual vai ser o fim Daquele povo Na Nórdica A gente tem o Ragnarok Na Cristã A gente vai ter Aí o arrebatamento final E o Apocalipse O Apocalipse é uma profecia Assim Se você curte mitologia Ela é maneira de estudar Cara Ela é mega catastrófica Eu adoro as catastróficas Quanto mais vulcão explodindo Melhor É Dependendo do viés Ela não é nem uma profecia Ela é um fato Dependendo do Estamos caminhando para isso Então E se está escrito na Bíblia Está escrito Vai uma hora Vai acontecer Mas explica para mim O que é o Apocalipse Na Bíblia Porque essa é a parte da Bíblia Que eu pulei a catequese Para jogar pingue-pongue Eu sou neta De uma professora de catequese E eu não tenho ideia Do que a gente está falando Tadinha da minha avó Vó, desculpa Falhei com você Apocalipse é um nome Que você dá em grego Porque Apocalipse No Novo Testamento Ele foi escrito em grego Nossa Parece muito o nome De um cara grego Apocopolis Essas paradas assim Nunca tinha pensado nisso Revelação Por isso que em vez Chama Revelations Revelations de Sanjão E está associado Isso é outra coisa Muito louca Os cristãos falam Que o Velho Testamento É nosso Não é Foi escrito em dois idiomas Diferentes Inclusive Porque são povos diferentes Tudo diferente Mas tudo bem O Apocalipse Ele está descrevendo ali Foi uma viagem Uma loucura do humano Atribuído a um A um determinado Um determinado John da vida Mas não quer dizer que seja O mesmo cara Que a gente está falando Que ele está dizendo O que foi revelado Pelo divino Sobre o chamado Fim dos dias Sobre aquilo que há de vir E esse fim dos dias Não está situado em lugar nenhum Você vai ter versões teológicas Inclusive Que fala que o fim dos dias Foi Roma E o início da Idade Média A Alta Idade Média Sabe É esse grande período Que foi terrível Para os cristãos De certa forma Foi a aniquilação Do que foi Roma A reestruturação da sociedade E por aí vai E ele é cheio Dessas Dessas visões Simbólicas Do que está colocado ali Então Vai ter essas Diferentes interpretações Mas ele é Uma Uma observação Dos planos celestes E do que há de porvir Para o povo cristão A ideia é essa Perfeito Perfeito E é uma narrativa Muito lúdica Muito simbólica Bestas Dragões Cavaleiros do Apocalipse Representados Personas E tal Ela é muito diferente De outras narrativas Por mais fantabulosas Que sejam Desde Arbustos com fogo Que fala Pragas do Egito E coisas Sentindo milagres Acontecendo Toda direita O livro do Apocalipse É muito diferentão De todo o resto Eu acho ele muito interessante De fato E mexe muito Com o imaginário E o Apocalipse Ele exerce muito Fascínio até hoje A gente vê Em diversos filmes E séries de TV E livros As pessoas abordam isso E vão ressignificando Ele também Porque querendo ou não Ele tem esse impacto Que nem o Andrei falou É o cavaleiro Da morte As pessoas morrendo Alguns vão se salvar Outros não Então tem várias Ressignificações Para o Apocalipse Até contemporâneas A nós Eu estava vendo Um documentário Recente Sobre Heaven's Gate Aquele culto Barra religião E eles Também ressignificavam O Apocalipse cristão Então inserindo Daí claro A questão Dos alienígenas E assim por diante Mas é algo Que ainda exerce Muito impacto E fascínio As pessoas querem entender O que eu curto O que eu curto muito Dessa premissa Do Apocalipse Para cultura pop E ficção É o preceito Dos sinais Do Apocalipse E você teria Um sinais De que o Apocalipse Está vindo Coisas específicas Que acontecem E que mostrariam Para você Que vai realmente rolar Que você está Cada vez mais perto De isso acontecer E isso eu gosto Muito de profecias Que tem esses sinais Porque é muito maneiro Porque esses sinais Normalmente eles são genéricos Eles não são Genéricos específicos Aí você fica caçando Esses sinais Será que esse presidente Do país agora É um sinal do Apocalipse Será que Os gafanhotos Que vieram da Argentina Para o Brasil É um sinal do Apocalipse Você fica caçando O que seriam esses sinais Para saber se está chegando ou não Mas eu quero o teste Do Buzzfeed Para saber se eu vou ser Arrebatado Ou se eu vou ficar Se você está se perguntando Talvez você não vá É Eu não quero estragar A tua esperança Mas Acho que não vai dar Mas vamos dizer Que quem for salvo Aí talvez não vale a pena Ser se salvo junto não Isso aí Tudo depende de perspectiva Cara E a gente tem Por exemplo Ainda falando sobre Bíblia Acho que o podcast Não está baixo Foi muito suficiente Vamos continuar aqui Nesse tema Esse Apocalipse Segundo o João Ao menos no ocidente Ele tem coisas do tipo E olhei E eis um cavalo amarelo E o que estava apresentado Sobre ele Tinha por nome Morte E o inferno seguia E foi lhes dado Poder para matar A quarta parte da terra Com espada e com fome Com peste E com as feras da terra É muito simbólico Então é quase O Nostradamus Você pega todos os simbolismos E você aplica o que você quiser Você coloca a pessoa Que você não gosta Então é que virou um tipo literário Você falar que é A literatura apocalíptica Você descrever De maneira críptica E dessa maneira profética E tem uma coisa Muito louca também Que nos quatro Cavaleiros do Apocalipse Você tem os principais males Que afligiam Sujeito médio Saca? Ao longo da história Só foi parar de afligir De certa forma Na modernidade E de certa forma Abre aspas Porque em alguns bolsões Apenas isso não afligiu Mas você chega pra pessoa E fala assim Fome Fome é um problema hoje O Brasil voltou pro mapa da fome Tem gente Vizinho teu Que tá ouvindo esse podcast Agora ao seu lado Que provavelmente Não tem segurança alimentar Não tem as três refeições Do dia garantidas Com certeza Então tá aqui No período também tinha Você tem guerra A sombra da guerra Que é essa morte Que vem Que te toma E que você não tem O que fazer diante dela E todo sofrimento Atrelado à guerra No Brasil Exceto no Rio de Janeiro Por exemplo Era uma guerra constante Vamos lembrar disso E em alguns outros locais Você tem essa guerra presente Sempre Você tem morte E essa morte Que tá colocada aqui Que é o Cavaleiro da Morte Não fala assim Ah mas tudo não tá matando Sim tá Mas o Cavaleiro da Morte Ele tem um detalhe específico Assim Que é Quando você fala Que o inferno Seguia de perto Que é aquela morte final mesmo É a decomposição É a não existência É a privação do plano terrestre De vez É uma morte Que é sem Sem os ritos Sem os cuidados Você simplesmente vai É uma morte sem sentido Não é uma morte que dá sentido E você tem peste Que é o Cavaleiro Que justamente carrega a peste Essa é a ideia Ele tá trazendo as doenças Que é pra você ter O sofrimento em vida Então É porque fome e guerra Não é o suficiente Depois é da peste E das feras Jamais Então você tem isso Como algo presente E são quatro problemas Que eles são sociais Eles acompanham Os agrupamentos humanos Total né Não tem aí Por exemplo Ficar sem a wi-fi Como característica Coisa nesse sentido O Neil Gaiman E o Terry Pratchett Terry Pratchett Que eles escreveram Belas Maldições Na época Se tinha essa ideia De que peste Não há mais Não há mais peste Porque nós descobrimos A penicilina Então acabou a peste E aí ele troca Acho que por poluição Tá ligado Se eu não me engano É esse que é trocado Bom né Pode ser cinco Por que não Bota a poluição junto aí É isso aí cara Mas é muito interessante isso Isso também Toda a sociedade humana Que tá passando por uma crise Se a gente tá falando do ocidente Provavelmente você vai ter Um grupo de pessoas Falando que estão próximas Do apocalipse Galera Fica tranquila Não vai acontecer nessa Não aconteceu na anterior E nem na anterior E também não vai acontecer na próxima Vocês ficam tranquilos O nosso sofrimento Vai ser eterno O nosso otimismo É otimista Acreditar que o mundo vai acabar É otimista A gente tem que parar De ser otimista Pra lutar pelo que é nosso Isso aí E por exemplo A gente tem a peste negra Que dizimou Um terço da Europa Vamos falar até um pouco mais Que teria vindo De outros países E a peste bubônica Ela teria sido também Interpretada como parte Das profecias Sobre o fim do mundo Ela foi profetizada Ou seja, foi dada Um significado Com uma punição divina Em vista do comportamento Dos homens E realmente foi aquela coisa De acabar com a sociedade Praticamente Você tem cidades inteiras Que foram tomadas Que foram tomadas Uma coisa que matavam Mas até hoje Ela falava muito 1622 1623 1623 1644 1664 Ela continua batendo Ela vem e ela arrasa Com toda a geração de novo E ela é interessante Porque crianças e idosos Eram mais suscetíveis à doença Então você arrasa A possibilidade de transferência De conhecimento De cultura Entre gerações Então você tem praticamente Um reboot cultural Você não tem aquela passagem Da terceira geração Para a segunda Para a primeira De conhecimento A próxima geração que vem Ela vai praticamente Reestabelecer A cultura Daquele local de novo A partir do que sobrou Então ela Considera como uma grande Régua cultural também E ela vai pegar Forte Mas muito forte No oeste Africano Também em 1900 Então você tem aí 1900, cara Século XX O Brasil teve um surto No Rio de Janeiro De peste bubônica E se eu não me engano O surto brasileiro Foi o que deu origem Ao Butantan Tem uma história dessa também Não vou saber dizer Com certeza aqui Para vocês em pesquisa Mas se eu não me engano O Instituto Butantan Ele existe por causa Desse surto De peste bubônica Que teve no Brasil E você conseguir prever Uma coisa dessa Falou Eu vou te dar Um status de profeta Cara Você vai falar Ninguém vai se preocupar Vai acontecer E de repente Você é a pessoa Com a palavra E assim De 75 a 200 milhões De pessoas morreram De peste bubônica Ou estimado Então na pior das hipóteses São 75 milhões De pessoas Cara É muita gente É uma parada assim Inacreditável Sem precedentes Assim para a humanidade A gente vai ter Mais para frente A febre amarela Que volta Durante o século XX Já prevista Inclusive pelos cientistas No século XIX É para você ver realmente Que o cientista Não é levado a sério É complicado O cientista no Brasil Não é levado a sério Na TV O que eles fazem com o cientista Não é sério Pode ser É isso aí Em 27 Ela foi a primeiro vírus Que ataca humanos Isolado De um humano O vírus da febre amarela Então ela foi a primeira Grande vitória Da humanidade Em cima de um vírus Então apesar de ela ser Uma epidemia Anunciada Prevista Que já se entendia A causa E já rapidamente Para o nível de 1900 Entendeu como a infecção Se dava Para quem não sabe A febre amarela Ela é transmitido Por Andrei A febre amarela Pelo rei amarelo Aedes aegypti É um mosquito É só o Aedes Que transmite? Não Não é só o Aedes É que o Aedes Ele é muito mais propenso O Aedes Ele é mais filho da puta Entendeu? Ele resolve Que ele vai carregar Todas as doenças E vai foder com todo mundo E é um vírus de RNA Chamado Flavivírus Coitado dos Flávios Flávio vírus Tem uns Flávio aí Que é tipo vírus mesmo Não queria falar Não, mas Deixa eu falar Mas ele foi o primeiro vírus Que a gente conseguiu Entender melhor Assim A gente conseguiu Pensar melhor Sobre ele Assim Enquanto estava rolando As epidemias De febre amarela Mas ela ainda é um problema Para viajar Para alguns países Você vai precisar Tomar a vacina De febre amarela Para mostrar para aquele país Que você não está trazendo A febre amarela Como assim? Você está falando Que existe passaporte sanitário Estão obrigando pessoas A se vacinar Para entrar nos locais Como assim, mano? Nossa, que absurdo Que isso, mano? Que absurdo Pois é, cara E ela foi interessante E diferente Assim Porque a gente Porque a gente já tinha Academia científica Do jeito que a gente Conhece Muito mais próximo Do jeito que a gente Conhece já, né? Então você conseguiu Ver muito debate Científico acontecendo Nos moldes Que a gente vê hoje Então o cientista Ia lá e mostrava Uma coisa O outro mostrava Um pouco diferente E assim a coisa Ia evoluindo Você consegue hoje Pegar os papers Sobre febre amarela E seguir todo o caminho De desenvolvimento Da ciência Se você quiser Estudar isso A galera que faz Que estuda virologia Provavelmente tem Um seminário sobre isso Onde isso é resumido Cada paper Vira um bullet point, né? Então ele é muito interessante De você ver como O processo de história Científica, assim Cara, e é interessantíssimo, né? Porque muitos desses Especialistas e cientistas Não tinham um conhecimento Tão sofisticado Quanto o que a gente chegou Nesse momento, né? Então, por exemplo Muitos deles não sabiam Que existiam germes Vírus DNA RNA Mas eles tinham Um conhecimento Precário, claro Mas que conseguiam Prever algumas doenças Dessas, né? A gente tem o caso Da gripe aviária Cara, 1878 Isso é século... 19 Obrigado Eu não achei Que você estava perguntando Achei que você ia falar E deu uma engasgada Não, mas eu dei uma engasgada Eu sabia, pô E, cara É muito impressionante Porque a gente tem Diversos alertas Com relação a isso O que o Lucas traz E aí a gente chega Nos dias de hoje O que o Lucas traz Naquele momento Sobre gripe A SARS já era estudada Já há muito tempo Já tinha décadas já Com tentativas De tentar Minimizar danos A Covid Como a gente conhece hoje Já estava sendo alertada Que podia sair da região Que saiu em 2012, né? É por isso que talvez As pessoas não entendam Que é muito complicado Você falar Não, foi um vírus Criado em laboratório Porque parece que foi uma coisa Que nunca existiu antes Existiu pela primeira vez Porque foi engendrada E, cara É uma parada Que todo mundo sabia Que tinha Todo mundo, entre aspas, né? Todos os especialistas Em virologias E órgãos Que monitoravam Esse tipo de doença Estavam falando Cara, tem um potencial De dar merda A gente não sabe quando vai Mas a qualquer momento Pode dar Em 2012 Foram estabelecidos Cinco laboratórios No mundo inteiro Um deles na China Dedicados a estudar Só a família De vírus da Covid Por causa do SARS E depois do Mars Só pra essa família Dedicado só pra isso Então já existia O entendimento De que o potencial De dar ruim Era muito grande E a gente tinha Que focar nisso Na Arábia Saudita Teve um problema De Covid Com camelos É uma gripe de camelo Que pulava pra galera Né? Pros criadores Isso Então eles já tinham Conhecimento científico Na frente de muita gente Também Por causa da praga Pegou no camelo deles Mas isso que rolou Da galera Não confiar Nas vacinas de Covid É um problema De embate Entre o que é Conhecimento científico O que é educação popular Que ele vem ocorrendo No Brasil Desde o século XIX Você tem em meados De 1904 Mil oitocentos Pessoas internadas Por causa de varíola Cara Isso só na região Ali do hospital De São Sebastião Você vai ter Entre 1837 E 1846 O uso de vacina Contra a varíola E depois Oswaldo Cruz Ele vai pressionar Pra que a varíola A vacina de varíola Se torne uma coisa Nacional Ali acho que no começo Mais ou menos 1903 1904 Alguma coisa assim 1904 É 1904 A galera Se sentiu tão ofendida Pelo governo Indo vacinar a população Que você teve A revolta das vacinas Cara Você teve uma revolta Popular Um levante brasileiro Contra o governo Vacinando a população Contra uma doença Que era entendida Que a galera Já estudava Que já sabia a causa Que você já tinha vacina A gente precisa só tomar Um pouco de cuidado Nessa comparação Acho que o Keller e a Gabi Podem explicar melhor Um pouquinho pra gente Porque não é equivalente No sentido da maneira Como o Estado agiu Naquela situação Porque o pessoal Vai falar Ai não Porque estão me Obrigando a tomar Vacina Não Naquela situação O governo Não explicava O que estava acontecendo Entrava na tua casa Vacinava E era uma Higienização do pobre Era outra questão E também tem Uma questão Muito importante Da revolta Da vacina Que ela está Associada também A reformas urbanas Que estavam sendo realizadas Na cidade do Rio de Janeiro Então o que Como o Keller falou Era uma higienização Do mais pobre Que tinha a sua casa invadida E era meio que tipo Você até perdia A tua residência Então atrelado A gente pensa muito assim Que houve uma revolta Porque as pessoas Foram obrigadas a vacinar Mas vai muito além disso A gente também está falando ali De uma política Extremamente Classista Se a gente for falar Que quer Porque quer Entre muitas aspas Limpar a cidade Sabe Higienizar a cidade Deixar ela mais bonita Era que o pobre Era um ratinho Que transferia doença Essa era a parada E você tem que Alargar a rua Acabar com os muquifos Destruir essas casinhas Pequenas Onde o pobre vivia Porque você só tinha Um banheiro Não chegava água suficiente Os cortiços Nessa época Inclusive você tinha Muito discurso Higienizante No geral A própria Higienópolis É do período Aqui em São Paulo Ela surge na ideia De ser o que O local Onde vai ser Arborizado Aberto Vai ser uma área De saúde De qualidade de vida De ruas amplas Dentro da cidade E que o pobre Não pode frequentar Com muito tempo Para lá Por isso que tem Esse nome E ainda hoje Tentaram colocar Uma estação de metrô Ali O pessoal Tira uma cueca Pela cabeça Quase que Os caras Desmontam Mas eu estava Trazendo a revolta Das vacinas Para fazer a comparação Com o Zé Gotinha Depois O salto Que a gente Deu No Brasil De educação O Zé Gotinha Ele é uma parada Que virou cultura Do Brasil A vacinação infantil De forma inigual No mundo inteiro O Brasil Era estudado Como case De sucesso De erradicação De vacina De erradicação De doença Através De campanha Cara Você não tem Melhor história De sucesso De que Campanhas Realmente funcionam Cara Você realmente Consegue transmitir Para a população E fazer com que Aquilo se torne Parte da cultura Deles Aí eu tenho A minha cartelinha De vacinação De quando eu era pequeno A maioria das vacinas Era um inscrito Digno a canetada E eu não consigo entender Nada do que eu fui Me vacinado Minha mãe não sabe Entender o que eu fui Vacinado Mas está a minha cartelinha De vacinação Ali lotada De vacina Eu tomei Tanto antitetânico Cara Que quando eu fui fazer A aplicação do Green Card Aqui nos Estados Unidos A pessoa que estava Me ajudando a traduzir As carteirinhas A carteirinha de vacinação Aqui Eu leio para mim E falei Cara Por que você tomou Tanto antitetânico Eu não faço ideia Está sobrando Mete Vai no braço Vai no bumbum Use a gotinha É muito sucesso Cara Tem 4 anos atrás Eu acho que Era gripe Eu não lembro qual doença Que era Febre amarela Mas teve o surdo De alguma coisa Por aqui Acho que foi 2019 2018 E mano Eu estava voltando do trabalho Tipo Estava acontecendo ali Na saída Dentro da estação Saia da catraca Tinha aplicação de vacina Eu até Fiz uma certa cagada Porque eu não voltei Para tomar a segunda dose Eu precisava ter tomado A segunda dose Mas como eu não Eu parei de usar o metrô Na época Eu acabei não correndo Atrás disso Mas cara Tipo Falei Cara Estão dando vacina aqui Porra Vou pegar essa fila Que não era tão grande E eu vou tomar Por que? Por que caralho? Porque podia ser O cara podia estar Me frisando com a Coca-Cola Ia tomar caralho Eu ia entrar na fila E ia pegar De graça Porra E é impressionante Como que Pioraram o que já era Que era ruim E conseguiram pior O que era exemplo Do Brasil Que era o lance Da vacinação Cara Eu não consigo entender O buraco Que a gente se meteu Com coisas que eram Para ser tão óbvias Mano A Arapuca já estava armada Né cara A hora que a gente viu Nós estava dentro E nem percebeu Não é nem Arapuca armada É tipo Porque Arapuca Você entende-se Que beleza Sempre teve Movimentos antivacinas Exportados lá de fora Mas teve E eu Cara Eu não consigo entender O benefício Teoria da conspiração E transmissão De ideal cultural Através de redes sociais É uma parada nova Cara De 5 anos atrás Eu entendo Eu entendo o mecanismo Muito mal E porcamente Mas eu entendo o mecanismo Eu não consigo entender O benefício Que alguém inflar isso Ganha Mas poder do que? Tem mais gente morrendo Você está dito Alguma coisa Não se parte com vida não Cara Vou dar um exemplo Para você Da revolta da vacina A revolta da vacina Começou Com essa ideia De vamos vacinar o povo Essa era a ideia Vamos vacinar o povo Porque tem que vacinar o povo Porque o povo é doente Foi aproveitado Para você poder tirar o povo dali E fazer esse discurso higienista Chega num ponto Que tem a tentativa De golpe militar Chega um ponto Que a polícia Sobe local Atrás do último Reduto anarquista Tá ligado? Aproveita já Tá mexendo? Tá mexendo? Já mexe em tudo Já vai passando outras coisas Já vai fazendo o que puder Mete tratorando O que tiver a chance Eu sei que o rolê Acaba com tentativa De um golpe militar Derrotada Trinta e tantos mortos Quase mil pessoas presas E teve gente Que foi deportada Para o Acre Tá ligado? Que era já para você Fazer a limpeza Da cidade mesmo De quem eram Seus inimigos políticos Você aproveita Aproveita a situação Então qualquer situação De caos É benefício para alguém E é porque Porra É só tua picada Mas sempre tem alguém Beneficiado nessa história Nada Nada é inocente Nada é gratuito Não, mas Gabi Respondendo o que Cara Eu já Tipo assim Eu não sou inteligente E eu já entendo Vai ser 20 anos Só para essa galera Cair na real Que está fazendo merda Eu não consigo entender Eu não consigo entender E eu não aceito Ou até mais Eu não aceito Talvez a gente nem esteja aqui Para entender o que aconteceu Pô, se essa galera Estiver aqui ainda Eu estou de boa de vontade Eu estou de sua avó Eu estou de sua avó Tem um ano Que eu não tomei A vacina da influenza Eu tomo todo ano A vacina Aqui o inverno É bem rigoroso Tem a temporada de vacina Todo mundo se fode Junto Porque se não tomar vacina Geral fica doente Aqui no inverno Porque você Você realmente Fica mais fraco Você faz menos exercício Você está exposto ao frio E todo mundo se aglomera No lugar que está quente O tempo todo Então a doença Espalha muito mais rápido Teve um ano Que eu pulei Eu não tomei Eu fui cabeça dura Ah não, nem esquenta Estou ocupado Vamos atrás disso Eu peguei a influenza Eu fiquei de cama Uma semana No dia que eu estava pior Eu tinha 35,5 de febre Desculpa 39,5 35 é foda Aí eu estava morrendo de frio Tinha 39,5 de febre Não conseguia abaixar a febre Falou Vamos para o hospital então Eu fui levantar Eu apaguei Eu desmaiei no quarto Aí me colocou no sofá Ficou um tempo comigo Ela estava para ligar Para a ambulância Eu acordei Falei Não, não Vamos para o hospital Eu consigo ir Levantei Apaguei na sala Toma A caralha da vacina Bicho Isso aconteceu comigo Eu tinha 28 anos Eu não tenho doença Eu não tenho comorbidade Gripe, mano Gripe Influenza Não foi nem covid, cara O problema dos Estados Unidos É outro também, né Você ia pagar 500 milhões de dólares Para essa ambulância aí também, né E ele ainda tomou um esculacho Que é vacina de graça Cara E ainda Porra, cara Apesar de nada positivo Ao menos acabou essa porra De vamos acabar com o SUS Eu acho que agora Ninguém mais questionou essa merda, né Caralho Imagina todo mundo tomando vacina 500 conto, mano Igual o que está fazendo teste aí Que está fazendo teste aí Você sabia que está 500 reais O teste de covid aqui no Brasil, Lucas? Ah, vai tomar no cu Sério? Tem alguém cobrando isso? Tem alguém cobrando isso Tem lugar que você não tomar porra Tem alguém pagando isso? Tem Pior que tem Para você viajar Você precisa do teste em 24 horas E a galera que está viajando Está tendo a que pagar Você não tem que fazer outro Não tem disponível Sério, né Tem gente com sede A gente vendendo água, né Eu acho que a gente ainda Está suscetível demais A gripe Do tipo da gripe aviária Que é uma puta de uma gripe Que mata toda a nossa comida E é capaz de deixar a gente com fome Eu acho que uma mega pandemia De gripe aviária Está por vir também Até a gente aprender A não criar animal Do jeito que a gente cria Mais fácil Acho que a galinha Vai lutar menos Contra a vacinação também Então Tem uma possibilidade Mas o problema É que Quando pega Você perde a grande inteira Em uma tacada só Quando você viu Já era E a gente está criando Super vírus E as superbactérias Porque conforme A gente vai criando Você tem mais galinha Que gentil no mundo E elas ficam todas aglomeradas E você vai injeitando Vacina, tras vacina, tras vacina E dando antibiótico Para a galinha Para só não perder Sua grande Em uma tacada só O que você está fazendo É selecionar os vírus E as bactérias Para os que resistem mais Você está criando Não só a galinha Você está criando Um super vírus Você está criando Super vírus E super bactérias Saiu o relatório De que Super bactérias Ao todo Contando todas elas Não só uma Já mata mais que AIDS Já mata mais que o HIV Aí daqui a dois anos Vai estourar a porra De uma pandemia De super bactérias Vai falar Nossa o Lucas Ele ia prever o futuro O que é isso? Que pessoa iluminada Ele só é letrado Ele só lê Eu estou lendo notícias Eu só estou lendo Relatório de saúde Só cara Até a gente não aprender Pô Talvez manter Dois milhões de galinhas No mesmo estabelecimento Uma colada na outra Não seja uma ideia legal Nem para a gente Nem para a galinha Talvez a gente tenha Outras formas Mas de produzir comida Cada um Queira galinha em casa Foda-se É isso aí Essa é a solução Vai ser Gertrude O nome da minha Você sabe que a galera Que é relacionada Tem alguns grupos Que não se conversam Grupos sobrevivencialistas Que está dominado Por umas ideias Um pouco meio bizarras Para alguns aí E aí grupos De base mesmo Produção de base De alimentação MST e por aí vai Eles se juntam Na ideia de que Você só tem A autonomia do indivíduo A partir de uma autonomia alimentar O cara tem que conseguir Não quer dizer que ele vai comer Só daquilo que ele produz Mas ele tem que Numa situação de emergência Ter comida Saber comer Conseguir sustentar Se próprio Conseguir sustentar Sua família Então essa tua ideia Utópica De falar Se cada um Vai criar a tua galinha Para muita gente É uma realidade Quando não uma necessidade O maluco não consegue Criar cacto em casa Vai criar galinha O cacto morre de sede A tartaruga foge É foda essa galera Eu já tive uma tartaruga Que fugiu Para a gente encerrar O podcast de hoje Gostaria muito de agradecer A pessoa que está na live Que ajudou pra caralho Na composição aqui Dessa conversa maravilhosa E a você que está Estou assistindo esse podcast Até o final O que também Me faz agradecer Também essas pessoas Maravilhosas Que estão gravando Um pouco pessimistas talvez Que estão gravando Junto comigo E eu vou encerrar Esse podcast Com uma grande piada Do Ari Toledo Geralmente tem um Manuel Um português Sei lá Uma loura e um papagaio No meio Mas acho que vou cortar Tudo isso porque É indiferente Mas é algo relacionado assim Eu não vou conseguir Eu não lembro da piada Eu não lembro direito da piada Como é que ela começa a piada É um sinal Para eu não contar ela Exatamente Tem a ver com um jornalista também Que ele falou sobre Os otimistas e os pessimistas Que ele falou Cara, os otimistas Eles acreditam Que até o final do ano Vai estar todo mundo Comendo merda Aí o cara fica meio Ué, caralho Porra, esses otimistas Estão assim O que os pessimistas Estão pensando Aí ele falou Cara, os pessimistas Acham que a merda Não vai dar pra todo mundo Aí claque de piada Agora É isso aí E gostaria de avisá-los Que é isso aí Vai todo mundo morrer E não olhem Para trás Eu tava dando uma molhada E você tem a onda De 1400 Pô, molhou, cara Cuidado aí Que você tá no computador A Gabi riu A Gabi riu É o te entendido Eu pensei a mesma coisa Mas eu pensei Não, eu não tenho Mais 12 anos Pra fazer esse tipo de piada Você deu uma molhada Eu tô aqui pra você Que a Gabi Tranquilo Tinha essa coisa De você tentar Utilizar de causalidade E o sagrado E tentar fazer Essa correlação aí E tentar ter um controle Sobre o mundo E esse foi o Mundo Freakonvidencial Muito obrigado Não olhem para trás Bora, seus filha da puta Fala aí, porra Eu tô Mundofreak.com.br